Minhas fontes garantem, e eis aqui, uma denúncia registrada para o uso do Estado, da Prefeitura e Ministério Público, que um grupelho de empreiteiras do Tocantins adquiriu várias chácaras no setor manções do campus e adjacências, mais do que dispostos com rapidez fulminante a construir pequenos condomínios ilegais, sem rede de esgoto, água ou condições de respeito aos quadriláteros de área de preservação permanente. Vender isso rapidamente e deixar o pepino para os compradores e, sendo fato consumado, os órgãos de fiscalização não terão como impedir a ocupação, por que se tornaria um caso social de difícil solução? Ouro no olho, eu mesmo fui capaz de constatar a aquisição de cinco dessas áreas. E por gente inescrupulosa do Tocantins, que está entrando nessa. Por quê? Porque se torna difícil intimar as empresas que não possuem compromisso algum com a destruição do frágil sistema ecológico dos goianos.